Atenção motorista de ônibus e caminhão, a partir de agora quem não estiver com o exame toxicológico em dia será multado automaticamente. A nova regra que entrou em vigor nesta sexta-feira, 12 de novembro, vale para todos os condutores do país com carteira nacional de habilitação nas categorias C, D e E. De acordo com a nova lei, esses condutores precisam fazer exames toxicológicos periódicos a cada dois anos e meio, e aquele que conduzir o veículo sem realizar o exame após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido estará cometendo infração gravíssima. A penalidade é de multa de R$ 1.467,35 e o motorista também fica sem poder dirigir por três meses. Então atenção se você tem CNH nas categorias C, D ou E, que tenha vencido em 2021 ou vai vencer ainda este ano, em 2022 ou em 2023. Procure o órgão competente do seu estado para orientações sobre como colocar em dia o exame toxicológico. A partir de 1º de dezembro, quem tiver em situação irregular será automaticamente multado. Estimativas apontam que entre um milhão e um milhão e meio de condutores precisam realizar os exames nessas próximas semanas. O exame toxicológico é feito com a coleta de pequenas amostras de cabelo. A análise do material consegue determinar se o motorista consumiu ou não algum tipo de substância psicoativa até seis meses antes da coleta. Em caso positivo, o laudo aponta o tipo de substância consumida e estima a frequência com que a substância foi utilizada. O objetivo da lei é evitar acidentes devido ao consumo de drogas nas estradas. A obrigatoriedade da realização do exame visa inibir a ingestão de drogas que comprometam a capacidade de concentração e direção. Da Rádio 2, Milena Abreu.